E aí vai fazer sua palhaçada aí vai a gente quiser aí eu posso vir a cavalo E aí é então a certeza que tudo é fácil e nunca foi reportado vou te mostrar que essa vez vai ser É um tipo de jogador eu acho que o que eu vou ser que suja os brasileiros jogando no momento do dia e a vergonha dos brasileiros alguém Pena que em caso de um são dos pássaros As vezes gente safada foi de você, gente idiota foi de você que é o animal do caralho Vai que eu ia bater em mim É Vai que eu ia bater em mim Vai que eu ia bater em mim É 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 não é bom não é não é não é não é a me da perto ali não é tudo que é não é Vamos lá. 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 O que é que está aqui? Nesse vídeo eu vou mandar com bicho Margotada, dona contramão Não, e o pior que ele não está percebendo, ele está na Europa Luna Olha só, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.